Primeiro leva ela pra comer, depois você come, é? Você achou minha unha bonita? Se você for enxagar essa unha, estrague nas minhas costas, me arranhando de sol. Eu botei no cadeco dela. É o seguinte, eu botei o olho numa mina ali e eu quero tentar conquistar ela. Será que eu vou conseguir? Vou convidar ela pra jantar. Será que pelo menos... Vai, tu tem que ir com um sapatinho devagarzinho que vai dar certo. É mesmo? Eu vou convidar ela pra jantar. Será que pelo menos ela aceita jantar? Aceita. Será que pelo menos aceita? Aceita. Chega com carinho e no macete já era. Você vai me ajudar? Bora. Vamos lá. Qual que é? Qual que é, pai? Oi meninas, tudo bem? Oi. Eu vi aqui que tem várias meninas aqui, mas os meus olhos bateu nessa direção. Eita, porra. Meu filho do oficial. O que? O jantar. Imaginou um jantar com esse cara lindo aqui no jantarzão? Eu aceito. Você aceita? Eu aceito. Obrigado, hein? Ei Bruni, vai devagar. Vai brecando. É? É. Eita. Toma cuidado da minha princesa. Pra onde você vai me levar? Vou levar pra comer. Aonde? Hã? Aonde nós vamos? Em algum lugar vou levar você pra comer. Então tá bom. Então vamos. Você vai... Você vai... Comer? Ei, mas é ela que vai comer ou tu que vai comer? Primeiro leva ela pra comer, depois você come, é? Não. Eu vou levar ela pra jantar. Agora eu vou te levar pra comer. Por quê? É a sobremesa. É a sobremesa. Vem como? Hã? Sobremesa. Sobremesa? Só você tem a sobremesa ou ela? Ela vai me dar a sobremesa. A berinjela. Ai, berinjela. Berinjela? O que é berinjela? Berinjela? É um marungozão assim roxo. Você gosta, Bruna? Não, eu falei errado. Você gosta de berinjela. Que isso, mano? Então pega na mão da dama, bora. Então bora. Pra comer eu vou. Vamos, vamos. Vamos sentar, né? Vamos lá. Depois só Deus sabe. O que é isso? Oi. Ela soltei. É o meu marido. O marido, é? É. Mas você é igual um roteador. Você é compartilhado. Meu coração é grande. Sempre cabe mais um. É, é verdade. Os nossos de mãe sempre cabem mais um. É. Eu não afundo a boa, né? É, né? Tem coragem de me matar? Vou me matar de amor. Vou te matar com sufocada de beijos. Ah, tá bom. De afetos. É bom. De abraços. É. É. Boa noite. Obrigado. Você vai pedir o que pra jantar? Eu? Olha, eu gosto de filé desse. Eu gosto de rabada. Nossa, eu amo rabada velho. Eu amo rabada. Eu gosto de rabada. Ah, eu amo rabada. Você gosta de rabada? Ah. é o bar da comida eu também gosto de colete não é o filézinho uma macaca alguma coisa assim né você gosta de macaxeira eu amo macaxeira eu vou lhe dar uma macaxeira sem comer todinha macaxeira com leite não o seu filho vai te matar você vai tomar o que coca-cola você gosta de coca-cola sabe que você é parece sabe que você parece coca-cola é sério pode me viciar em você pode e eu posso pegar essa coca-cola para mim assim já é tipo quando você tá no deserto você acha uma coca-cola tem que dar valor para coca-cola tá bom esse aqui é o melhor eu acho é o chile mignon com gorgonzola é o mais top que a gente já comeu o que é gorgonzola que é gorgonzola queijo queijo é um queijo é tipo um queijo que eles deixam passado tempo e aí ele fica meio azedinho sabe só que ele é refeito aí fica muito bom é mesmo você vou comer comer né esse aqui é o melhor eu acho bom com a cola e aí filé é o que tu gosta assim você pega a pizza aí eu não sei olha o filé mignon para você tá bom mas depois não vai querer comer do meu você vai comer comer do seu eu não vou deixar Epa você vai seguir você só eu por sinal você está muito em instante de mim é você mais forte pronto para estragar minha unha né você achou minha unha bonita se você for estragar sua unha estraga nas minhas costas me arraigando de saúde tá aprendendo tá tá aprendendo né vou servir a minha amada vou servir ela agora porque ela me servir depois né eu botei no cadeco dela a gente a gente a gente a gente corre o que planta eu acabei de botar no caneco dela não deixa eu servir deixa eu botar no eu posso botar na sua boca eu vou por vocês aí e aí a mozuda aí eu gosto mamão luia eu países uma gente está muito distante eu acho que nós traz está muito distante eu acho que ela não vai tanto na minha vida meja meia vou euото aí eu gosto a miú aí eu vou eu acho que a gente está muito distante Você está investigador? Você está investigador por na casa? Bruninho! Daqui tu vai dormir, é? Daqui tu vai dormir? Vai dormir com a sua irmã Tem uma irmã? Tem? Solteira ainda Solteirinha Você não gosta? Não, mas eu só fiz lugares para uma pessoa Amiga Biomédica É biomédica? Dá boa ela, meu Isso aí não vai dar de nada Eu acho que vai dar certo Já deu certo Ai ai Eu acho que é o melhor da Guinness Média Ele é diferente Ele é estranho, diferente sou eu Mas realmente está ficando muito certo Capaz Eu vou ter uma ideia legal Daí a gente grava Para botar lá no meu vai bombar Tinha um vídeo desbombado aí Você já está bombando Bombando meu coração Ei, ei Ei, ei Bruninho Você não vai dar de nada não Doidade de ser doido Vai para lá Eu acho que se rolar alguma coisinha vai rolar Será? Será? Eu acho que está brecado, viu O brecado está essa comida aí Sem nada Eu acho que o Bruno vai desenrolar A gente vai desenrolar É, sem nada Obrigado pela poxa Obrigado pela poxa Begir, beijinho, beijinho Begirinho, beijinho Devagarzinho eu vou aqui